Fala alguma coisa Mano Fala que eu tinha um acidente comigo, mano Então é de carro, né? Deve que eu tinha um acidente, que eu tô pelado Deixa eu ver essa boca Bonito Vai, qual foi o acidente? Você perdeu as pernas? Eu tinha minhas duas pernas Eu tinha meu truque na manga Tinha uma de reserva